Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Faça você também parte dele. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe, tá bom? Obrigado pelo seu apoio. Deixa eu só um minutinho inserir a nossa música aqui. Nosso canal é o canal Raiz, sem edição, tá? Deixa eu inserir a nossa música. Só um minutinho. Agora, agora tá ótimo, né, pessoal? Uma música bem agradável. Música de fundo bem agradável, né? Neste vídeo trataremos de uma opinião de um investidor famoso, Michael Burry, sobre as ações. Vamos lá? A fonte é de Capital Advisor. Artigo de William Chabarum. Queda nas ações pode estar apenas na metade, alerta Michael Burry. Investidor do Big Short, prevê que uma queda nos gastos do consumidor pesa ainda mais sobre os lucros das empresas este ano. Vamos ver. Michael Burry alertou que os declínios históricos em ações e criptomoedas este ano podem dobrar de magnitude nos próximos meses. Ajustado pela inflação, o SP500 do primeiro semestre de 2022 caiu 25%, 26%. E o Nasdaq caiu 34%, 35%. O Bitcoin caiu 64%, 65%. Ele tuitou na quinta-feira. Isso foi compressão múltipla, em seguida a compressão de lucros, então talvez no meio do caminho concluí-lo. Burry publicou seu tweet depois que o índice de referência, SP500, registrou sua queda mais acentuada no primeiro semestre, desde 1970. O índice Nasdaq, pesado em tecnologia, também registrou seu pior desempenho no primeiro semestre, já registrado. E o Bitcoin sofreu sua pior queda trimestral em mais de uma década. O investidor The Big Short atribuiu esses declínios aos investidores que reduziram os múltiplos de avaliação que colocam em ativos de risco. O Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros para conter a inflação desenfreada, tornando mais caro tomar empréstimos e mais atraente para economizar ou aproveitar os rendimentos mais altos do Tesouro. Como resultado, os investidores estão dispostos a pagar menos por um retorno potencialmente maior de ativos mais arriscados do que quando as taxas de juros estavam próximas de zero. Burry agora espera que os lucros corporativos diminuam, arrastando as ações ainda mais para baixo, já que normalmente são precificadas em um múltiplo dos lucros da empresa. A CIO Asset Management vem prevendo um doloroso declínio no mercado de ações há algum tempo, sugerindo em maio que o SP500 poderia cair para 1.862, uma queda de 51% em relação à sua altura atual, com base em seu desempenho em mercados de baixa anteriores. Burry também alertou em abril que as avaliações das ações haviam sido levadas a níveis insustentáveis, quase puleirado com o problema múltiplo, disse ele sobre as maiores empresas públicas dos Estados Unidos serem avaliadas em quase o duplo de sua receita. O gestor do fundo de EDGE também vem alertando sobre os lucros das empresas. Ele observou que os americanos estão economizando menos, acumulando dívidas de cartão de crédito e estão a caminho de praticamente esgotar suas economias até o Natal. Burry espera que os gastos do consumidor caiam como resultado, sufocando o crescimento econômico e correndo os lucros da empresa ainda este ano. Notavelmente, ele espera que a queda na demanda, juntamente com os varejistas, reduzindo os preços, para se livrar do excesso de estoque, também refresca a inflação. A fonte Business Insider É um alerta de uma pessoa que conhece o mercado, o mercado americano, e como a economia brasileira é atrelada ao mercado americano bastante, certamente sofreremos consequências. Coloque sua opinião nos comentários, tá? Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal para fortalecer o projeto de liberdade financeira. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe com pelo menos 5 contatos seus. Vou deixar duas telinhas aí para você clicar e se aprofundar na educação financeira e investimentos, tá? Obrigado pelo seu apoio. Um grande abraço.